Que é o Sete Pecados Capitais, Sete Pecados Capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, a cada dia eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomora pros meus pais Que o orgulho não te leva a nada, mas já sempre dá por humildade Jamais deixe perder sua postura e demonstra força de vontade Que a inveja vai te afrontar, pelas costas tenta derrubar Aquele vejoso inimigo que cola na banca pra simpatizar Mas vai passar toda essa ira E que junto com ela vai também toda preguiça Me mostre forças, uma saída Me dê a solução pra obter sabedoria Que é o Sete Pecados Capitais, Sete Pecados Capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, a cada dia eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomora pros meus pais Que o Sete Pecados Capitais, Sete Pecados Capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, a cada dia eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomora pros meus pais Que o orgulho não te leva a nada Mas já sempre dá por humildade Jamais deixe perder sua postura e demonstra força de vontade Que a inveja vai te afrontar, pelas costas tenta derrubar Aquele vejoso inimigo que cola na banca pra simpatizar Mas vai passar toda essa ira E que junto com ela vá também toda preguiça Me mostre forças, com uma saída Me dê a solução pra obter sabedoria Que é o Sete Pecados Capitais, Sete Pecados Capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, a cada dia eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomora pros meus pais